Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre as características de uma reportagem e do infográfico. Vamos propor a leitura de uma reportagem para que vocês se familiarizem com os elementos composicionais, as características que constituem a reportagem e correlacionando a reportagem com a presença de infográficos. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com o meu colega Natan, que está abrilhantando esse momento, fazendo a transcrição da minha língua oral para a linguagem de sinais. Então vamos ver aqui o que nós organizamos? Então vejam, as características da reportagem. A reportagem geralmente tem um título também denominado de manchete, apresenta às vezes uma linha fina ou o subtítulo, a lide no primeiro parágrafo, que traz as informações de onde, o que, quando e com quem aconteceram os fatos, o corpo do texto, que geralmente é dividido em parágrafos, e esses parágrafos podem apresentar dentro do corpo do texto alguns tópicos, que são ali alguns subtítulos relacionados ao que está sendo tratado. Então a gente tem aqui, além dessas, que na reportagem os textos são escritos em primeira ou em terceira pessoa, a linguagem geralmente é simples, clara, objetivo e formal. Há a presença de discurso direto e discurso indireto. A linguagem pode ser escrita com objetividade, mas também pode haver a subjetividade, no caso da reportagem. Há a presença de títulos, manchete, como já vimos, né? A presença ocasional de subtítulo, também denominada de linha fina. O foco é em temas sociais, políticos, econômicos. A reportagem pode apresentar gráficos e infográficos que colaborem para a compreensão do leitor e sistematização das informações. E os textos geralmente são assinados pelo autor, né? Então observem aqui que a notícia e a reportagem apresentam algumas diferenças, né? A notícia geralmente apresenta um fato que aconteceu no cotidiano, uma situação real, né? E ela não traz ali vários tópicos, né? Geralmente tem um volume maior ali ocupado no local onde será publicado, seja no ambiente virtual, seja no material impresso. Já a reportagem não, ela ocupa um âmbito maior, ela traz vários subtópicos, né? Vários temas relacionados ao mesmo assunto que está sendo tratado. Pode ter uma linguagem objetiva e subjetiva, no caso da reportagem, na notícia não. Na notícia geralmente a linguagem tem que ser objetiva. Como a reportagem pode ser apresentada por meio de tópicos, o jornalista pode optar por, em um dos tópicos, trazer a subjetividade de um especialista, a opinião dele, né? Ou a própria opinião do jornalista que fez a reportagem. Então propomos aqui a leitura, né? De um infográfico. O infográfico vem para complementar a reportagem. O título Brasil tem quase um milhão de crianças e adolescentes em trabalho irregular. E vejam, quem publicou foi a Joana Cunha, né? Foi enviada especial ao Rio no dia 29 de 11 de 2017. Temos essas informações. E aqui nesse infográfico, observem que nós temos ilustrações, ícones, imagens, né? E informações. Então, com relação à linguagem verbal. No ECA, crianças de 0 a 12 anos, adolescentes de 12 a 18 anos e adultos acima de 18 anos. Essa é a faixa etária considerada, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para Crianças, Adolescentes e Adultos. Então, vamos analisar juntos. Quando lemos um texto jornalístico ou científico com apresentação de dados, é muito importante termos como referência o local da pesquisa e a data em que ela levantou os seus dados. Ou a data de publicação da reportagem. Então é interessante verificar onde estão localizadas essas informações no fragmento da reportagem que lemos e como a manchete é retomada no lead da reportagem. Então, nós temos aqui o slide que mostra isso, né? O trabalho infantil atingia 1,8 milhão de crianças e adolescentes no Brasil em 2016. Cerca de 998 mil delas em situação irregular, certo? Então, a gente tem ali as características do infográfico, né? Geralmente, eles apresentam títulos, demonstram estatísticas, apresentam dados de pesquisas científicas que são realizadas por órgãos governamentais, às vezes são realizadas por universidades, institutos de pesquisas, né? Se utilizam de imagens, ícones, legendas, cores. O foco ocorre em um tema e auxiliam a interpretação de dados de um conteúdo jornalístico. Então, nesse vídeo nós falamos sobre reportagem e infográfico. Espero que vocês tenham gostado e até breve!